Nossa... Olha isso! Que pariu fazer isso, gente! O cara tá voltando, eles tão matando... Tampando aqui o ele, mano. Tadinho... Ele vai mudar de posição, acho que... ... dele. Ele tá com medo, ó. Ele tá com medo! Não, esse de novo é merda! Não acredito. Ai, é... Olha aí! Tô tentando salvar! O cara não volta, chato! Trocou? Cadê ele? Kaça ult, não! Eles tão caçando eu, mano, a whifa caçando eu! Grosinho, olha eles aqui! Vamos fazer a cara que não! ahhhhhhhhhhhhh oi do wei oi do wei eu vou pegar eu vou pegar ahhhhhhh shit rebrie rebrie eu m'enfreio Ah, voltei pro jogo com esse meu ult, mano. Aí. Ok, um minuto e meio. Morreu. Morreu tudo. Falei que ia morrer. Ó. Só espera agora. Olha a brincadeira. Não! Apertei sem querer! Não! Não! Apertei sem querer! Apertei sem querer! Não! Backup! Desistiu! Falta, matar e morrer, né? Morreu o cu, mano! Tá sozinho aí, tadinho! Tá sozinho aí, tadinho! E aí? Tô com a... E aí? Ah! Tô com a... Tô com a... Tô com a... Eu tenho você, eu tenho você, oh s**t Você tem que... você tem que... você tem que ir? Não, 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 não NICE! O que é que é que é isso? Bicho! Que esse herói que melhor serve pro fim da tank, tem cara que vem aqui, né? NICE! Boa! Muito bom a jogada de Syndic contra Reinhardt! Vamos voltar! Ai, amor! Nice push! Escapa do preso aqui! Notei um! Stay alive, eu tô indo! Toma! Ok, aqui vamos! Here we go! I goto! Alright! Nice jump! NICE! Eu vejo você, cara! Temos que ir agora! Ok Ok, vamos lá, 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 vamos lá Tome, tome, tome Yummy KikuKikuKikuKikuSitthink Para baixo3, para baixo4, para baixo4 Toa! Vai em cima? Vai em cima? Morra o PTF E do B1? É muito bom Eu tô morto, eu tô morto Eita Toma Oh shit Hey, get them, get them, get them Nice, good game bros Read the chat, you just have luck, you are not God Kill yourself That guy is mad Ha 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 Caio porque nem eu vou, eu vou colocar a água Nossa, tadinha Esse boneco aqui, mano Toma 4x1 Toma Aê, eles estão aqui dando pra caras nisso hein, mano Eita Aê Aê Eita Eita Aê Eita Eita Machina Eita O que? Seu tido era muito forte, o que é isso? Aí, nice, tá vendo? Já faz isso. Deixa eu ver, toma. Nice. Matei um, matei o Sport, matei outro. Mano. Morre, carniça. Vem aí, porra. Nice. Desbloqueei alguma coisa. O que eu desbloqueei? Concentração não. O que é isso, Lúcio? O que é isso, dog? Agora você é miolo. Minha sombra é muito boa, gente. É tipo, Chaco barra Evelyn, tá? Ninguém clipa